Como tirar a imagem insegura que tenho? Limeira, você precisa pensar o seguinte. Primeiro que a gente não se sente insegura. A gente não se vê de uma forma insegura em todos os contextos da nossa vida. Você precisa identificar qual contexto eu me sinto insegura. Vamos supor que no seu contexto profissional você se sente insegura. E que você não consegue expor suas ideias. Que você não consegue se colocar. Que você não consegue defender as suas ideias. Vamos supor que não. Que não é no contexto profissional. Que é no contexto amoroso. Você sempre se sente insegura diante de outras pessoas. E sei lá, extremamente ciumenta. Primeiro, identifique em qual área da sua vida você se sente insegura. Segundo ponto que você vai fazer é identificar qual é o fator externo. Como eu disse há pouco. Ou qual é o fator interno que gera em você essa insegurança. E identificou, você vai mudar. Gi, é um fator externo. Bom, eu preciso aprender a lidar com essa situação. Vamos supor que você se sente insegura no ambiente profissional quando alguém te critica. Então, eu preciso aprender a lidar com críticas. Aí você vai aprender algo pontual. Ah não, vamos supor que é num ambiente amoroso. Na vida amorosa. Você se sente muito insegura porque você se compara a outras mulheres. Então, é esse ponto que você precisa trabalhar. E aí fica muito mais fácil trabalhar porque a gente diminui o ponto a ser trabalhado do que você falar, eu sou insegura. Tá bom? Então, presta atenção também às palavras que você fala pra você mesmo. E um outro ponto ainda, pra eu finalizar aqui a sua resposta. Mas já me diga se tá contribuindo. Põe aí, hashtag contribuindo que eu quero saber. É o seguinte. Quando a gente fala em insegurança. E eu falo assim pra você, olha, ninguém é insegura em todas as áreas da vida. De repente, você tá num momento muito nebuloso, muito dark. E você se sente inseguro em todas as áreas da sua vida. Aí eu vou te dizer. O buraco é mais embaixo. Tá? Um, eu sugiro pra você fazer o programa de desenvolvimento Minha Melhor Versão. Se o programa de desenvolvimento não resolver o que eu acho bem difícil, se você aplicar tudo que tiver lá. Aí eu sugiro você procurar, de verdade, um tratamento psicológico um a um. Você e o psicólogo. Tá bom? Mas antes aqui eu sugiro você fazer a minha melhor versão. Porque os depoimentos que eu recebo já é que resolve logo aqui. Ah não, eu preciso de algo aqui, ó. Eu e o profissional aí, de repente, a psicoterapia vai te ajudar. Combinado? E aí E aí E aí E aí